Ae família, ta todo mundo com o flash ligado aqui, ta chegando o flash daqui, ta chegando o flash daqui, ta chegando o flash daqui, olha o bando, vou surfar aqui no palco, você ta maluco família, é isso, vou chamar o finalista, demorou? O Jack Chan de São Paulo! Ele tem os flyers mais bonitos da batalha do estudante, as rimas mais ferozes que golpe de kung fu, ainda por cima é o cara que desbanca todos os favoritos, uma fé e uma besta vem gelada, vai pra cá, e normal, caia! Não, agora não tem nada para o final, não! Agora vamos pro outro finalista, mano, já falei muita qualidade desse mano, mas não acabam as qualidades, mano, o cara com a melhor entrega da batalha, tem uns Fatality Zica Demais! Campeão regional ano passado! E esse ano vai ser de novo! Fala pra cá, do prêmio! Eu mal até esqueci de falar com os normatos, tem um iForce rosa, pega pra porra, combinando com o pai também! É isso, porra! E aí, quem tá viva ainda nessa porra, encosta geral, mano, é a grande final! Quem tá aí curtindo o rolê, encosta aí, mano, é a grande final, certo? Acende o flash! Acende o flash todo mundo na malvidade! Na malvidade! E vem na energia boa, certo? Que é a grande final! Última da noite, vem com nós! E o Pete Rafa? É o único, né? Aê! Todo mundo que souber, mano, vem com nós, certo? Por favor! Acho que, Paulo masculino, vem com nós! E aí, pessoal, spite muito, obtenho! Findrael! Do believer! Do believer! Do believer! Eu quero ver, eu quero ver Sanker E o que vai escorrer Sanker Se matem, caralho Essa porra é um caldeirão Eu perdoou Bata ele, caralho Estudantes, caralho Pô, 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 pô Faz a porra de meu amigo Peter Max se destrói Noivo no bem, tipo o Perry Além, tudo tá vendo uma receita de um herói Eles falam pra terra, olha o Flash O Flash, mano, você até sentiu Mas sou Barry Allen, Zornalck, seu Flash Passique de fase e você nem viu Pode tentar olhar, captura na foto Porque aqui tô no foco E Zornalck já te mostra com a lei na sua raia Hoje eu te mato nos blocos De Flash, Flash, venho te matando truta Essa é a hora do Rush De Flash, Flash, eu jogando o poker Você perdeu, é o Ray, o Flash, o Flash Mano, não entendi nada Mas depois que cheguei em casa vou estudar Porque sei que cê tem conhecimento Eu preciso disso pra minha mente agregar Mas vamos fazer o seguinte, moleque Porque pra mim você é o Loki Pula no meu bloco e na minha área Meu bloco é qualquer lugar que existe hip-hop Sempre tô fazendo esse verso Você é a essência de herói É por isso que é nele Chega na frente do povo e já te destrói Eu também queria ser um herói Mas me taxaram como um vilão Eu tô vendo a essência de um herói Cê vê na injustiça do seu próprio irmão É, assim que vai Tu tá vendo, mano, que mais vai além Você é o lado é mau E o lado é herói E é o lado mau E o lado bem Você é todo lugar onde tem hip-hop Olha só sua deplorável Então faz o seguinte Vou botar uma caixinha no teu cachorro Pra você ficar confortável Eu sou o bem e eu sou o mal Porque pra mim você vai pro caixão É que eu sou preto e também sou branco É porque eu sou fruto da mischilinação Então, vamos fazer o seguinte Sabe que agora esse é o palco É claro que eu sou o lado mau e o lado bem Mas o lado mau que toma de assalto Me toma de assalto Mas eu me tomo na batalha de sangue O lado preto e o lado branco Que é oriental, tá o wing-yang Você tá vendo o que eu percebo Mano, o teu teto é de vidro Tu não entendeu que eu sou o wing-yang Te passo na cara, fonte de equilíbrio Sem maldade, pra mim você é o leng Você não é o wing-yang Até porque quando eu tô fazendo o freestyle Essa porra aqui é bang-bang Cada um dá o que tem É por isso que eu não fecho com gang Eu sou o yin, você é o yang Eu sou a alma, tu é sangue Tu não é sangue, mas sabe, mano Que você é o puro ódio Eu vim de sangue, você todo robotizado Você não tem sangue, você é óleo Você nunca entendeu essa fita E Dormax aqui vem fazer rima Eu me sinto um transformer Porque se eu tenho sangue, eu tenho gasolina É claro que eu sou robô idiota Sabe que agora você dá a pata Porque pra viver na selva de concreto Tive que ter o coração de lá Eu não sou robotizado Eu rimo é igual um ciborgue Só que duas vezes melhorado Ai Ai, é sem maldade Vem na palminha que curtiu esse rock Caralho, mano, cê é louco Vai, 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 vai E mano, vamos pra cá Foco na votação e por ordem de rimas Barulhos pra quem curte as rimas Dormax Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Daniele e Dopre Pra vocês Dopre 1 a 0 E tudo que vai É, foi mal, desculpa Jurados 3, 2, 1 Dopre Foi isso mesmo Foi mal Dopre 1 a 0 E tudo que vai Volta É isso Vamo lá, é o grito da final, né? Caralho, fecha Ainda bem que cê para de fumar um bagange, hein? Verdade Tá esquecido, verda E aí? Isso é maldade Só que é bom hip-hop Levantando suas mãos É assim, Bia, ó É o grito do Caldeirão da final, mano Vamo botar em prática essa porra, certo? Puta que pariu É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo E aí, meu mano Puta que pariu O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil Puta que pariu O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil E vem o Uou, uou, uou Vem caralho, vem caralho, vem caralho Vem caralho, vou, vou, vou Quanto tempo eu sonhei com o momento da volta da estudante Eu lembro do De quando eu era um iniciante De quando eu rimava, rimava, rimava E achava que não era o bastante Mas quantas mentiras eu já descei Grávida e nem falo de gestante Mas sei que é o bastante Então eu preciso fazer isso É porque eu enxergo com o olho da minha alma Isso é meu compromisso Eu sei que eu sou O coração dilata Mas pra mim isso é um moleque Dove da diesel Disposto a seu fim diesel Pra salvar minha let Eu não sei que isso é foda Mas você sabe que você é um pivete Tô salvando minha let Bem-vindo à minha casa Seu corpo vai ser meu carpete Eu já vi a estudante zoando todo e até acolá Teve lá na liberdade No tempo do bátilão Mano, vários caras vêm rimar Você nunca entendeu o que é de espaço Eles voltaram para ocupar Só que estudante, quando é que sumiu Ela tava em todo lugar Se você quer falar que você é o coração de aço Mano, o coração dilata Tá tudo certo Você tá vendo que uma hora, mano, você já engata Só que se você quer ser o cibarque Mano, você não entende O mal do robô parceira nunca entendeu O sentimento, mano, que a gente sente Aí estudante tá em todo lugar Pra mim sua rima foi lária A gente colocou ela em todo lugar Antes mesmo de sentinerária Pega a visão, tem maldade Sabe que agora essa é a verdade Antes da edição lá no Japão A gente já prezava por liberdade Eu sempre ouro isso sobre liberdade Mano sobre vários conceitos E cada um tem a liberdade parceiro Só que é do próprio jeito Tem um norte-americano que podia até caminhar da árdua Só que eles só conhecem a liberdade Quando eles olham pra própria estátua Eu só sei que eu conheço minha liberdade Quando eu não vejo os caras passando Eu conheço a minha liberdade Quando eu reconheço todos os manos Eu conheço a minha liberdade Quando eu subi em cima desse palco Quando eu contraria estatística Não foi morto nem foi pelo assalto Não foi morto e nem foi pelo assalto Só que a gente tá acima do palco E todo o tempo sentando julgado Todo mundo apontando o dedo Olha só, mano, aqui tu rebaixa Ei, parceiro, vou te perguntar Será que você é livre do jeito que tu acha? Eu sou livre do jeito que eu posso Não do jeito que eu quero É por isso que eu sou tudo eu Mas é por isso que eu não me desespero Mas eu vou explicar Que todo mundo entenda Não precisamos de palco Pra se tornar uma lenda 3, 2, 1 Viva! Realmente, tanto tempo de pandemia Com um presidente que foi genocida Somente a parte dos famosos Passaram na mídia Se você queria vir a lenda Olha só, mano, você não compete O carro branco de ir pra internet Que só os famosos viram manchete Mano, não papo, parça Não papo, você é louco Que raio Mano, foi dito vários bagulhos foda Vários bagulhos foda Vocês são foda, mano Vocês me representam E é isso Vamos lá A tarde Mano, por ordem de rimas Barulhos pra que cutiou as rimas de dobro Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Luiz Dormac E aí, é com muito orgulho, mano Que eu falo esse bagulho E aí, é um gui da hora, mano Que você colou É com muito orgulho Que eu falo esse bagulho, parça Ele é N.D.O.P.E. é um grande campeão A batalha do Luiz Dormacete Esse moleque, esse moleque deu a alma semana passada Deu a alma Do mesmo jeito que ele deu hoje Perdeu na final Certo? E ele voltou, caralho E ele voltou Uma semana depois de rimar pra caralho Hoje você vai fazer o freestyle, porra O freestyle é seu Põe o vídeo de rafa que cê é monstro Obrigado, Caldeirão E aí, é nóis Desculpa a legislação Hoje eu falo isso de errado E aí, Dormacete, cê é foda, irmão De verdade, irmão Cê é foda Não é só seus faias que é foda, não, irmão Cê é foda, irmão É isso, vai, Lenin Esse é o momento Obrigado, Caldeirão Quem ficou até agora Viu esse bagulho Quem é que os caras no TikTok, né, moça? É isso É foca, é marcha Sempre sofrer O que é que os caras no TikTok